Edilene veio em busca da marcação de cirurgia na tireoide. Ela tenta realizar o procedimento há cerca de cinco anos. A espera chegou ao fim durante o mutirão de cirurgias realizado em Lauro de Freitas. Quando eu soube desse mutirão, eu logo de pronto vim, porque necessito, preciso. A unidade móvel de atendimento da Secretaria de Saúde do Estado fica no município até a próxima quinta e oferece oportunidade de marcação de cirurgias de esterectomia, hérnia e vesícula. O atendimento é realizado das 7 às 18 horas. É necessário levar documentos de identificação e exames médicos. Precisa ter cartão do SUS, identidade, comprovante de residência. Além dos documentos, todos os exames de sangue pré-operatórios, hemograma, ureia, creatinina, UTP, TTPA e glicemia de jejum, todos com validade de seis meses. Além desses exames, todas as mulheres precisam fazer esterectomia, que é retirada total do útero, o preventivo com validade de um ano. No local, são distribuídas 200 fichas por dia. As cirurgias agendadas durante o mutirão devem ser realizadas a partir do dia 9 de novembro no Hospital Jorge Novis. Estou sendo encaminhado aqui para fazer uma cirurgia de hérnia.